Mais um empreendimento GV pra você, Vila Éden aqui na Zona Norte, né Medina? Isso, do ladinho da Vila Guilherme. Olha só gente, fica aqui perto do Shopping Center Norte, Parque da Juventude, apenas 6 minutos do metrô Parada Inglês e metrô Shopping Tucuruvi. Faça acesso às marginais e rodovias Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna, próximo a hipermercados e escolas. O apartamento tem dois dormitórios, são várias opções de plantas, inclusive garden, tá? A metragem de 43 a 46 metros quadrados, tem também a opção de 50 metros quadrados com suíte, serão entregues com varanda.gril, janelas tipo persiana, infraestrutura pra ar condicionado na sala e nos dormitórios e ventilação natural no banheiro. 80% das vagas são determinadas e livres, tem opção de vaga de carro, vaga de moto, ambas as vagas e opção sem vaga também, tá? E ainda tem vagas cobertas, lazer, quadra gramada, salão de festas, churrasqueira, fitness, bicicletário, brinquedoteca, playground, pet place e tudo vai ser entregue, equipado e decorado, tá? A obra é financiada pela Caixa Econômica Federal e tem unidades que se encaixam no programa Minha Casa Minha Vida, unidades a partir de 212 mil reais. Conta pra gente a novidade agora, Medina. Então, nós temos ainda algumas unidades com desconto de até 17% de desconto, que é o apartamento de 45 metros, que é a partir de 212 mil. Nos consulte pelo WhatsApp 976096289, que nós passaremos outras informações. Exatamente, gente. Você prestou atenção? Tem unidades com até 17% de desconto. Então, chegou a sua hora, chegou o momento de você investir na sua família e na sua vida. Unidades com até 17% de desconto. Bom, por enquanto, o atendimento da GV está sendo virtual, mas a sensação de AP novo é real. Então, Medina, repete o WhatsApp, porque eu tenho certeza que todo mundo se interessou pra conhecer esse produto novo. É o 976096289. Viu só? Mais um empreendimento GV pra você. Vila Éden, aqui na Zona Norte, te esperando.